A CIDADE NO BRASIL Morena, prende-me no teu olhar Morena, linda, vestida de negro Põe-me a sonhar a hogar Morena, linda, vestida de negro Morena, prende-me no teu olhar Morena, linda, vestida de negro Põe-me a sonhar Morena, linda, vestida de negro Morena, linda, vestida de negro Per óbbro, uma de coração Põe-me a bolsa Põe-me a bolsa Eu quero ver, te eu quero aprender Põe-me a olhar e te ver Morena, linda, linda, vestida de negro Morena, prende-me no teu olhar Morena, linda, vestida de negro Põe-me a sonhar Mulher de sonho vestida de negro Morena, prende-me no teu olhar Morena, linda, vestida de negro Vou-me a sonhar Mulher de sonho vestida de negro Morena, prende-me no teu olhar Morena, linda, vestida de negro Vou-me a sonhar Mulher de sonho vestida de negro Morena, prende-me no teu olhar Mulher de sonho vestida de negro Vou-me a sonhar Mulher de sonho vestida de negro Morena, prende-me no teu olhar Morena, linda, vestida de negro Vou-me a sonhar Mulher de sonho vestida de negro Morena, prende-me no teu olhar Morena, prende-me no teu olhar Morena, prende-me no teu olhar Mulher de sonho vestida de negro Vou-me a sonhar Obrigado por estar mesmo para mim! Obrigado! Sim, se inscreva, vocês dançam muito bem E já sabem que têm de ficar até o final Que é para eu oferecer o prémio A melhor par dançante da noite E só na parte final Que a mim saiu uma hora ou milhões Que eu vou decidir então Oferecer um chequezinho fantástico Agora vai, eu vou pedir... E aí 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 Obrigado.